Aqui no canal do Luke, certo? E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos tá fazendo um vídeo diferenciado pra vocês aí, certo? Um vídeo que a gente vai pegar um dos carros do Renato Garcia aí no jogo, beleza? Vamos pegar um dos carros aí do Renato Garcia aqui no Rebaixados Elite Brasil Aí você vai perguntar, Luke, como você vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, rapaziada, como a gente não tem o R34 ainda no jogo, não veio ainda pro jogo Mas provavelmente possa vir futuramente aí o R34, né pai? Então a gente vai utilizar a Porschezera, beleza? Então a gente vai dar um pulinho lá na loja de veículos aqui, rapaziada Pra pegar a Porsche aí e fazer o vídeo diferenciado aí E a gente vai deixar mais, mais, mais próximo aí A Porsche que a gente montou, né rapaziada, aquela que ele comprou, a brancona, beleza? Então a gente vai utilizar todos os recursos aqui do jogo pra poder montar ela, beleza? Então esse é o carro escolhido da vez, o Luke sempre vai fazer, rapaziada, desse vídeo aí Estilo aí jogando com os carros do Renato Garcia, mas, né? Como a gente não tem o R34 ainda, vai ser a Porsche Zona Branca, beleza? Ele já tá quase na configuração certa aqui Vou ter que mudar algumas coisas aí, certo? Ó, a interninha já tá certa A cor, beleza? Isso é o outro, a gente vai acertar Então vamos lá para a oficina, né? A gente vai precisar, né? A gente vai precisar de uma coisa que a gente vai utilizar a oficina A gente vai deixar a máscara parecida com a Porsche dele aí nesse vídeo, certo, tropa? Então já vamos começar aqui pela roda, né? Vamos começar aqui pela roda Mano, a roda dele, rapaziada, eu não... Mano, é difícil, rapaziada, mas eu acho que é uma roda assim, ó Nesse estilo assim, tá ligado? O que vocês acham, família? Você tem que mudar a cor dela aqui, né? É uma cor branca A roda dele aí é tipo branca, tipo assim, ó Beleza? Não é certo, certo essa roda, mas é a mais parecida, eu acho aí Se houver outra mais parecida aí, vocês me falam Beleza? Que eu coloco aí no próximo vídeo Mas acho que essa aqui é a que chega mais perto, mano Ou essa aqui, tropa? Mano, tô em dúvida, hein? Entre essas duas aí, tô em dúvida Sei lá, hein, rapaziada Acho que essa aqui, mano Essa aqui é a certa, hein? Acho que acertei nessa aqui, rapaziada O que vocês acham, mano? Deixem aí nos comentários se eu acertei nessa roda mesmo aqui Vamos ver a interninha Vamos ver a interninha dela aqui A gente vai ver a interninha e depois a gente vai dar uma esticada A interninha é caramelo mesmo, tá certo? Essa interna aqui Isso é um pouco mais escuro, eu acho Mas tá perfeito, rapaziada E a mão também, praticamente, a porta Ela já tava lá Olha aí, Renato Garcia Beleza? Vamos dar uma esticada aqui Pra vocês verem, ó Como que ela ficou Ficou Vamos dar aquela esticadinha Pra vocês terem uma noção Só pra vocês terem uma noção, né, pai? De como ficou a profissão Você é louco? Essa aqui Certo? Vamos lá, vamos fazer se você for a minha corteira Vou gravar Aquele tempo Aí, vamos lá 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 Mas por que estou a certeza que você não sabe ? Vamos, 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 vamos , vamos . Ben, vamos até de cima . Vou vir, vamos . Então vamos , vamos por dentro , é beleza . Vamos , vamos , vou voltar , vai te ver , vou vir . Vamos , vamos , vamos , vamos , vamos , vamos . O que ? E aí